Bom, 2013 foi um ano talvez bom, talvez mais difícil para algumas pessoas, mas a pergunta minha é o seguinte, você fez atividade física? Fez atividade física com regularidade? Três vezes por semana? Quatro? Cinco? Foi atleta? Bom, não importa, a reflexão é o seguinte, 2014 está aí e a ideia é que você repense sobre um projeto de vida, sobre as suas grandes metas, para que você consiga ter o sucesso e tudo de bom na sua vida, para isso não esqueça do seu corpo, atividade física é muito bom, eu falo para as pessoas, você vestiu alguma camisa? Vestiu uma camiseta de um programa de atividade física, de um clube de corridas? Eu tenho muitos clientes, muitas pessoas que frequentam o meu programa e vestem essa camiseta, mas na verdade ela veste a camisa dela própria, ela chega às vezes num dia meio frio, meio com chuva, mas com muitos dias de sol, às vezes animada, às vezes não tanto, mas depois que ela praticou atividade física, ela veio com um par de tênis, ela coloca o tênis para sair para uma atividade física, ela ritualizou a vida dela, com isso o benefício foi muito grande, ela vai conseguir sempre com o corpo, com a atividade física, acessar melhor o emocional, não ficar tão estressado, a inteligência melhor, a agilidade, e com isso ganha-se mais energia, mais vitalidade, enfrentar a vida precisa efetivamente ser um atleta. Eu convido você para descobrir o atleta que está aí, talvez adormecido, coloca sua camiseta ou par de tênis, entre nos eventos, compre uma inscrição, faça um desafio, vou me preparar para aquela prova a cada três meses, sempre com orientação de um colega, um profissional de educação física. Bom, você sabe, nós desejamos um excelente 2014, e que seja com o corpo, com atividade física. Um abraço!